Fala galera do canal Paixão por Corrida, eu prometi para vocês que em 2024 eu traria para vocês produtos fantásticos, de qualidade, mas acima de tudo barato. E o nosso próximo produto vai te surpreender. Eu mesmo estou surpreso, porque eu pensaria que eu ia trazer um smartwatch bem barato, mas eu estou trazendo um smartwatch aí de ponto, um dos mais vendidos do mercado, que vocês vão se surpreenderem. Quer saber que smartwatch é esse? Depois da vinheta eu te conto e te mostro tudinho. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, que é a Val Santana, eu sou amigo de todos os dias. E eu falei para vocês que eu traria produtos de qualidade, mas de qualidade mesmo aqui para o nosso canal. Produto que aqui no Brasil custa entre R$ 600 a R$ 800, é top da galáxia esse smartwatch que vocês vão ficar abismado com toda a tecnologia e qualidade que esse smartwatch traz e entrega para vocês. Ele se conecta com Strava, com Google Fit e com Relieve. Imagine você ter toda a sua rota, cara. E o mais interessante, ele tem 3GB de memória RAM para você colocar mais de 450 músicas, 500 músicas para você fazer o seu treino diário e na academia. E mais ainda, você não vai precisar levar o celular para ouvir todas essas músicas, porque ele mesmo conecta o fone de ouvido Bluetooth. Quer saber tudo sobre esse smartwatch? Ah, meu amigo, mas antes, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, aperta o sininho de notificações duas vezes, deixa seu like ou seu dislike. E o mais interessante, segue aqui a gente no nosso Instagram oficial, porque daqui a alguns dias nós vamos estar sorteando dois desse smartwatch para você que segue aqui o nosso canal, que é inscrito no canal, que é inscrito no canal, paixão por corridas, já se inscreve logo, segue aqui a gente no nosso Twitter. Também eu gostaria de pedir para vocês, que ainda não é membro do nosso canal, que gostaria, nós vamos abrir a nossa loja de importados. A gente vai comprar esses próprios produtos aqui, bem barato, para vender para você corredor canela seca, bem barato. E se você se tornar membro do nosso canal por R$ 4,80, você terá bastante desconto para adquirir esse produto, porque o meu objetivo aqui não é trazer produtos caros e nem também ganhar dinheiro, mas é para mostrar para vocês que o canal Paixão Por Corrida veio para trazer produtos bons, com qualidade, para você corredor canela seca, assim como eu. Então, seja membro do nosso canal, e também se você quiser ajudar a gente aqui, com o nosso QR Code, que vai estar aqui no vídeo toda hora, ajuda aí com o nosso Pix, para a gente trazer produtos com qualidade aqui para o nosso canal, porque você sabe que a gente não somos patrocinado por ninguém, mas nós temos aí uma galera bastante, que nos ajuda todos os dias, que vai se impressionar com esse smartwatch. Quer saber que o smartwatch é sem muita demora? No final você deixa também o seu comentário falando o que você está achando. O smartwatch é o Amazfit GTR 2. Cara, eu nunca imaginei, está aí meio, você sabe que eu não tenho câmera boa, vou mostrar ele daqui a pouco, na frente para você ver. Não vou mostrar todas as funções, porque você sabe que esse relógio aqui, ele já tem mais de um ano aí no mercado, vou mostrar ele, você sabe como é, né? Ele, o GTR 4, é o único que tem treinos intervalados, esse aqui não tem treinos intervalados, vou mostrar ele, o outro fez, vou mostrar ele algumas características dele, mas vou deixar aí, vou deixar links de canais que falam muito melhor do que eu, para você tomar a sua decisão, para você comprar esse smartwatch. O Amazfit GTR 2, esse Amazfit vai te surpreender nesse ano de 2024. Vamos ver tudinho de pertinho? Então, está ele aqui, galera, o Amazfit GTR 2, esse smartwatch com tecnologia de ponta, vou mostrar o que vem aqui na caixa, aqui, ele já tem aqui, ó, controle do sono, bateria, é escandalosamente grande, armazenamento de música, play, aqui tem muitas outras coisas, aqui tem mais de 90, modo de esporte, tela AMOLED, então, galera, está aí o nosso Amazfit GTR 2, vamos ver o que vem nessa caixinha, aqui, vamos ver, vamos abrir, praticamente ela é um, é um, vamos ver o que tem aqui dentro, vamos lá, está aqui, a Amazfit, essa caixinha aqui, nada mais é do que um, um, uma embalagem que deixa, o bom é o que vem dentro dela, então, vamos ver o que tem dentro desse, dessa caixinha, aí, está ele, o Amazfit GTR 2, vamos ver, vamos ver, é uma caixinha padrão, mas, você puxa aqui, o relógio caiu, nessa caixinha está aqui, o carregador de praxe, e nessa aqui, aquele manual, que parece mais uma bíblia, que também a gente não usa, vou mostrar para vocês algumas, ele é todo de alumínio, cara, ele, tem, ele é a prova d'água, ele tem dois botões, esse botão daqui, para a prova de esporte, esse aqui, para você acessar o menu, cara, que relógio bonito, como eu falei para vocês, não vou mostrar muita coisa dele, vou mostrar só, pulseira de silicone, pulseira de silicone, vamos abrir aqui, ele, para ver, o que é que, nessa, aqui é um, aqui é um, aqui é um outface que vem nele, mas é um plástico, uma, um plástico de segurança, é um, é um plástico de segurança, vou puxar aqui, já está ligado, para você baixar o app, que é o Zapp, vou baixar o app, e daqui a pouco eu volto, pronto, galera, está aqui, ele está configurado, se você quiser trocar as outfaces dele, você só aperta, e você vai trocando, vai trocando aqui, por vários outfaces, e no aplicativo tem, gostei dessa, aqui nesse botão aqui, é para você, ir para o menu, principal, como eu falei para você, eu não vou ficar aqui mostrando, e esse aqui é para ir para o esporte, que tem vários esportes, e você pode acrescentar mais esportes ainda, você sabe que no nosso canal, o nosso teste é no braço e na pista, então vamos lá, testar essa belezinha aqui, o Amazfit GTR 2, fala galera, eu não vou ficar falando tudo o que ele tem, porque eu vou colocar, vou mostrar na prática, diariamente, e uma coisa que eu esqueci de falar para você, ele tem Alexa integrado, se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, falando se você tem, o Amazfit GTR 2, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, que durante esses dias de treino, eu vou mostrar para você, e daqui a pouco, eu já vou sair, para fazer um treino com ele, um abraço, e até o nosso próximo vídeo, até mais!